A partir de agora, os hospitais da Rede Pública de Saúde vão oferecer exames de imagem para detecção de alguns tipos de câncer, como o de pulmão e o linfoma. De acordo com o Ministério da Saúde, com o equipamento PET-CT, é possível identificar a doença, saber o tipo e a extensão do tumor e detectar-se a metástase, que é quando o câncer atinge outras regiões do corpo. Em clínicas particulares, o exame feito com o PET-CT custa cerca de R$ 3 mil.